Mister Experimentos barra desafios sai de volta pra bugar nossa mente O objetivo de hoje senhoras e senhores é tentar fazer um gol cara, de boa, de boassa Simplesmente numa decisão de copa no último segundo e com o goleiro indo pro ataque Já que o nosso grande feito será tomar um a zero e chegar ao último minuto, ao último segundo da partida Tendo um escanteio a nosso favor, o que fará com que o nosso goleiro automaticamente vai pro ataque Pra tentar esse gol na testada ou qualquer jeito, só empurrar a bola pra rede e empatar o jogo Será que a gente consegue? Já detona aí no like, já se inscreve, já ativa o sininho Já me siga no Instagram e confiram Geração Gamer 2, o nosso canal secundário Isso aqui agora é a inauguração de uma nova playlist Desafios pra não encher tantos experimentos que já tem quase 300 moleque Pra ficar bem divertido, ó, estamos já no menu inicial aqui do PES Eu tô usando um patch que deixa muito mais imersível, muito mais 100% atualizado O patch aqui da equipe The Best, onde tem até o campeonato paulista E a gente já vai pra uma final, pra ter mais chances de emoção, cara E garantir que o goleiro vai pro ataque, seria ideal realmente uma decisão de campeonato Vamos deixar no nível normal, onde a gente tem mais chances de cabeçada, né Se deixar aí no lenda, nunca que o goleiro vai atingir essa bola Bora colocar o Cássio pra tentar esse gol de cabeça Numa decisão contra um outro time brasileiro Nada melhor que um derby entre Corinthians vs Palmeiras E como eu disse, a gente vai controlar só o goleiro Já estamos clicando no comando do Cássio Ó, estamos aí então com o comando só nele Inclusive é o capitão do time Vamos deixar a bola chegar até a reta final, o jogo aliás E a gente toma um gol pra ficar só um de diferença E automaticamente a gente buscar lá um escanteio no último segundo Só que deu ruim, mano, eu já fui correr lá pra frente pra tentar dar um chute E a gente forçar o escanteio Sem ter que mudar de controle pra controlar, no caso, o time do Palmeiras Eles fizeram 2x0 E caraca, mano, quase diminuímos com o Cássio no ataque Ele sofreu outra falta e foi pra porrada pra cima do Gustavo Gomes Esse experimento tá prometendo Olha só o lance A gente pintou o Gustavo Gomes, ele ficou pistola, fez a falta O Cássio seguiu no lance, chutou e o goleiro defendeu Mas tá de boa, pegou o rebote e diminui pro Corinthians 2x1, cara Agora vamos mudar o controle Com o Palmeiras, é claro, pra gente ceder escanteio pro Corinthians E ver qual é Não sei se vai ser nos acréscimos Ou se agora já próximo dos acréscimos O goleiro Cássio vai automático pra lá Pra tentar diminuir, empatar, aliás, o jogo Tô controlando aqui o goleiro Everton E tô dando escanteio Chutei a bola antes dela sair É claro, a gente vai mudar o comando Pra tá aí com o time do Corinthians E o Cássio a gente vai tá controlando É, ele ainda não vai pro ataque, ó Saca? Estamos próximos dos acréscimos Mas não, ele só vai se for nos acréscimos Cedendo escanteio aí com o Everton Já estamos no comando do Cássio E vamos ver Ele não tá indo pra área, véi Por que ele não tá indo pra área, cara? Será que é só em questão de tá empatado o jogo e não perdendo? Tem escanteio Já nos acréscimos Cadê o Cássio, véi? O Cássio foi pra área Dessa vez ele foi Dessa vez ele foi Então vamos pro comando dele O esquema é deixar seta Então totalmente pra cima Vamos controlar só o nosso zague O nosso goleirão Comando físico pro Cássio E, cara Vamos tentar fazer essa bola Vamos tentar fazer Ah, ele tá aqui na frente, mano Eu achei que ele tava na área Ele tá na frente E o nosso time ficou defensivo Ah, a seta mudou sozinha Agora conseguimos o escanteio A gente arrumou um sistema de travar o tempo E o Cássio foi O Cássio tá no ataque Vamos lá ver Tá sozinho Manda, manda Mandou curta Mandou curta Temos outro escanteio Temos mais um, cara Mais uma chance aí Com o Cássio Queixão de aço Não deixa eles baterem Pede a bola aqui na frente Vem cruzamento Sobe, sobe Cássio de cabeça Pra fora Pra fora Outra tentativa Eu dei mole, cara Eu tinha que ter colocado o Cássio Com 99 Encabeçada Pra gente ter muito mais chance Mas vamos assim No natural mesmo Subiu Olha agora Ele foi sozinho, cara Sozinho Escapa dessa marcação Manda curta Não, cara Assim não, cara Assim não Assim sim Cássio quase fez Mas eu quero é direto, mano De cabeça Cara, no comando aqui do Everton Eu tive que fazer uma defesaça Olha só, mano Mudei a seta aí pro Everton O Everton, aliás Eu pedi a bola Só que o Corinthians pegou E a gente buscou lá no cantinho Tomei agora um gol, cara Mais que de propósito Pra ver se com empate também O jogador vai pro ataque Aí no último segundo A gente tá usando o hack Como eu falei aí Que trava o tempo Só que mesmo assim Quando a bola sai, ó O tempo não fica travado Ele dá uma alterada Já perdi a conta de quantos Mas vamos seguir tentando Pediu bola Agora, agora, agora Subiu livre Mas testou bem, cara Porém a direção não foi a certa Cara, eu fui pedir a bola A gente tomou um gol, moleque A gente tomou um gol bizonho Agora vamos ter que inverter os papéis, né Fazer o gol com o Everton Ao invés de fazer com o Cássio Olha a bola retomada E cobriu o Everton Bora ver se o Everton Cabe ser melhor que o Cássio, né, véi Até agora foi só tristeza com o Cássio E esse cruzamento Vamos lá de novo Vamos lá Não bate curta Manda aqui na área Isso, isso, isso Sobe Everton Sobe Everton Ele sobe melhor que o Cássio Vai, vai, cara Agora Só escapa Só manda Só manda pro pai Aí o Everton 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 Subiu Testou Guardou Melhor que o Cássio Da cabeça Finalmente A gente conseguiu No cruzamento Ele subiu Ele testou Lá dentro É o empate Do Palmeiras, cara Ele conseguiu O gol do empate Quantas vezes a gente tentou, mano Com o Cássio foi um monte O Everton Foram apenas duas vezes Ele fez de cabeça Empata o jogo Agora o canal vai virar, né Vamos tentar virar, moleque Vamos tentar virar com o Cássio Pra ele também fazer o gol dele Vamos lá Aqui Mesmo quando a bola para O cronômetro anda um pouquinho Daqui a pouco vai terminar o jogo E a gente não vai conseguir com o Cássio Ele subiu Agora conseguiu O Cássio E é o gol da virada Pro Corinthians 3x2 na final do Paulistão O Everton empatou O Cássio foi lá e virou Agora vamos soltar o hack Pra acabar esse tempo E ver o que vai acontecer Cássio de cabeça Ele subiu Ele guardou E vai acabar Já deu tempo ali O juizão vai apitar a bagaça Vamos lá pro fim de jogo Acabou O Cássio fez O Everton também fez Mas o Cássio Foi o herói, né, mano Foi o herói Ao marcar o gol de cabeça No último lance da partida E a gente conseguiu O feito Depois de tentar Um milhão de vezes E vai ser aí o Cássio Quem vai levantar O caneco Preparou Olha a taça do Paulistão É do Corinthians Tá ali Copa do Brasil Também sub 20 Que tá uma mistura Toda louca Que eu coloquei Mas é a taça do Paulistão Levantada aí Pelo time do Corinthians Com o gol do Cássio De cabeça No último lance Tamo junto E até a próxima Com mais um Experimento Barra Desafio